Vem agora para o Skins Monkey, o melhor site para você trocar ou comprar suas skins no CSGO. Com a melhor taxa do mercado, você ainda consegue adquirir 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas para isso, você precisa utilizar o meu código CSR. No link da descrição tem mais informações. Lucre com as suas skins e depois troque por dinheiro real no CSGO Fest. Diversos minigames para você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CSGO Fest é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Ou então, se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer o straw de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha para o CSGO Fest e forme seu novo inventário no CS. E aí, depois... Esmoca a CT. Banga só quando eu entrar, hein? Ah, agora... Tomou mel embaixo. Vamos aproveitar esse smoke. Sim, sim, sim. Matou em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo? Tá. Embaixo toma o HS. Embaixo toma o HS. Comeu, 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 comeu. Comeu não, comeu não. Não, beleza. Fiquei. Até a costa. Toma o HS, tá um do CT aí. Fechou. Cai rampa, cai rampa, Pedrão. Boa, galera. Boa, galera. No strafe eu olhei para lá e falei, opa, será que eu vi alguém aqui de rabinho de olho? Obrigado, Caio. Rampa. Rampa, rapa, rapa. Rampa eu mato, ó. Vai dele. Vira. Matou já, rampa já. Ele caiu, ele caiu. Toma. Toma, rapa, rapa. Tá lá no carro. Morreu. Obrigado. Toma o meio pra você, sabe? Tá. Eu vou molar a varanda. Pega ele saindo aí. Vai bangar meio ou não? Que isso? Treta, treta, Pedro. Vai. Ah, caiu o CT, mano. Deixa eu cair. Tava fundo atrás da porta. Matou agora. Mano, eu... Certeza que fundo? Absoluta. Absoluta, foda. Ó. Branks, brankers. Vai, vira. Nossa, não virou. Nossa. Essa foi a perfeita pro cara da fresta. Nada. Onde, meu amigo? Onde? Bora. Taps só, galera. Fundo. Nada de taps. Ai, abriu a ilha do canal. Nossa, eu te passou. Vou pegar o C4 lá. Ok, baby. Ok, certo? Taps, taps. Eu disse que eu não sei. Nossa, eu tenho. Taps. Taps. A gente mirando no meio. CT ainda. Abri. Display daqui não vai. CT. Vamos pro clutch. Vamos pro clutch aí, Volusia. Pronto aberto? Sim, sim. Que delícia. Fala, Bonel. Bonel. Pinei. Não sei dar spray, galera. Preciso que alguém... Chamar alguém... Pra fazer um módulo... Ixi, esmocou. Preciso de alguém pra fazer um módulo de spray no meu curso. Será que o NoWay sabe? Ou o Tibur... Tirei o fi... Nossa, lagou tudo. Vai no fundo ali. Calma, calma. Olha essa flecha que eu inventei agora. Vou pegar na porta. Vou pegar na porta. Virem. Tô na B. Bele escuro. É, o cara da B teve escuro. Ok, baby. Onde ele está? Onde ele está, meu amigo? Onde ele está? Onde ele está? Opa! Tropeçou. Eu parei de atirar. Eu parei de atirar achando que eu já tinha dado... Não. 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 Desce, smoke aí, André? Ele está, ele está. Ele está, ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Que isso, velho? Como não era nosso? Não, ele ficou na área. Não tinha mais. Um bunker, cara. Ixi, a W. Boa. Boa, tem smoke. Perfeito. Esse cara não pontou ainda. 0,6. Smocou bonito. God. Valeu. Meio, meio para eu matar esse cara. Walk aqui embaixo. Walk, walk. Prepara. Longa, faz. Tadinho. Porta, porta uma HS. Boa, B é nossa, galera. Ai, que delícia de jogada. Já era, filho. Acabamos com o round. Não, outro. Altar, 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 altar. Altar para a esquerda, esquerda, mids. Gorda, gorda. Ah, não é possível. Boa, André. Altar, B. Pode meter. Boa, Andrezinho. Muito obrigado, Andrezinho. Calma, calma. Depois da mala, eu bando. Você mata ele. Dois, três e... Ah, não. São dois funções. Ok, baby. Bora andar avançando. Beleza. Não fica nessa frestinha não, que eu gosto desse pixel. Eu sempre olho. Eu gosto dele. Meio tomou muito tiro também. Ó, agora a boa é o seguinte, galera. A gente já causou aqui no meio. O fundo vai querer jogar. Peguei outro meio. Dá mais uma esmocada aqui, meio. Pra CT. Pegando mix não, tô jogando GC. É um cara B só, tá? Eu tô isso agora. Eu tô isso agora. Quem falou? Eu da B ainda. Se eu não esmocada, você tá morto. Mas aí também ele foi precipitado. B é minha. Tristeza. Trivela? Acho que meio vazou, velho. Tá, a gente jogou um de varanda. Um de varanda. Ok, baby. Eita. Tem mole ainda, Evolution. Mola o pé do Pedrão lá. Certo. Meu amigo? Os dois, os dois. Os dois aí? Último round. Muitos fundos. Vai, Evolution. Faz acontecer. Nossa, Pedrão. Tomei mel. Boa, pegou miado. Tô no pixel com você, Pedrão. Passou, passou. Ah, já passou outro. Dois, dois, dois rampa, já. Caralho, o outro não apareceu na tela. Rampa com dez. Nossa, ele não apareceu, mano. Ele sabe de você. Foi menino, foi menino muito aí, André. Gorda, Gorda. Vai, vai, vem comigo. Tem um miado. Fala, guys. Comeu, comeu, costa. Costa-me. Cuidado, porta, tá? É avançado, gorda, ali, da esquerda. Um janela. Vou reloadar, calma. Tem um miado ainda. Cadê a Mec? Tá safe. Eu tenho um smoke pra escuro. Vamos porta junto, pulando? Bora. Ah, qual foi, Rod? O que você tá fazendo aí, moleque? Valeu. Sobe. Esconde aqui, ó. Fica aqui, ó. A hora que eu bangar, você abre. Que de graça. De olho fechado. Bangaram. Ó, Ronaldinho Gaúcho vai ser. Vai ser Ronaldinho Gaúcho esse aqui. Anteio dominado. Vou levar o varanda e vou descer lá. Ai, merda. Então vai sem mira. Mais um. Help. Obrigado, meu amigo. Mais um lá em cima. Ok, brinquei com ele. Tá lá em cima ainda. Tem flash, hein? Que legal. Sem mira de novo? Meio. Esquina. Abre de lado. Pedrão. Nossa, Pedrão penou. Penou. Você morreu pra ele? Esse aqui eu tô só pelo freestyle dessa partida aqui. Acabou meu proibido. Cupom César. Manda mais proibido. 3-10. Costa lá na parede. Eu vou fazer a bangzinha lá. Perfeitinha. Essa smoke aqui, ó. E essa aqui? Nossa, eu vou fazer um negócio aqui. Não repitam isso em casa, galera. A gente vem, joga, quebra. Abre, 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 abre. Tá aí, ó. Viu? Meio. Banguei esquina na direita. Essa... Essa... Não, smoke gorda. Escuro baixo, gorda, meio. Nossa, fodeu muito. Baixo perto. Linda mole. Peguei gorda. Tomou tag esquina. Escuro baixo, escuro baixo ainda. 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 Matei. Matei. Peguei o outro baixo aqui. É um flash. Matei. Vou meter o louco aqui, velho. Vai, moleque! Mete, nele. Nada. E se ele estiver aqui na varanda já? Pode ser também. Pode estar a casinha do fundo. Ah, passou a varanda. É, falei pra você! Eu tô num pixel roubado. Caiu. Caiu não, caiu não. Banguei varanda em cima. Eu tô de... Eu tô de... Baranda, baranda. Eu tô de freestyle. Eu não quero perder tempo. Bangue a varanda atrasando. É, bangue a varanda pra atrasar? Nossa, o menino morreu. Varanda e meio, varanda e meio, varanda e meio. Tem dois, tem dois. Tem um perto da gente. Dá pra subir na caixa da direita também. Já é. Guardamos, guardamos, guardamos. Miri a sua direita, Evolution. A caixa perto. Tá próximo aqui, tá próximo. Não vai mais estreifar, eu acho. Vai fundo, pega minha alp. Vai lá, vai lá. Mata o Maccabelli. Deus te abençoe. Tá abrindo aí. Tá com 100 de HP. Boa, só ele. Alp aí embaixo. Que lindo, André. Perou. Eu, eu dropo... Quero, quero isso. Eu dropo uma, esse dropa a outra. Eu dropo uma, Pedro. Isso. Dropei, galera. Vamos acabar esse round agora. Vamos acabar esse jogo agora. Acabou, acabou. Vai lá, vai lá. Dome, do cover. Não esperava por essa, né, DGzinho? Não. Dois. Ah, Maccabelli. Maccabelli. Como aí? O cara sabe que tem alp e abre. Acabou, acabou, hein. Acho que vocês ganham esse round. Não tem ninguém aí. Nossa, isso vai acontecer, André, se você for. Voltou, varanda. Vai ser B, galera. B, 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 Pedro. Mira B. Passando varanda. C4. Nossa, lindo, André. Que bonito, que bonito. Último meio. Pegou a arma, pegou a arma. Voltando pra você, André. Valorizou pra ganhar esse jogo. Não ganhei. Banga, 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 banga. Vai, mano, recebe. É, mano, esse pixel é roubado, velho. Boa, Lerush. Lindo round, André. Boa, galera. Que vitória, que delícia. Fstyle, deixa o like. Tchau. 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 Mais de gol e dá um sinto na lá